O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo Pai, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. E para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com quem me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, é com grande alegria que nos encontramos ou reencontramos nesta manhã, ao redor da mesa, da palavra e da Eucaristia, para o ação de graças. O ação de graça por tudo que vivemos nesses dias. Daquilo que aconteceu na nossa casa, com quem chegou na nossa casa, veio passar auxílio, que demos um lugarzinho para a hospedagem, por quem sentou na nossa mesa, por quem junto conosco, fez quilômetros e quilômetros, da grande Romaria, na Traladação, no Sírio. Por quem conosco, cantou, rezou, louvou a Deus, pelas maravilhas, operadas na vida. Pelos dons e graças recebidos. Por isso, é uma ação de graça. E quanto temos para dizer, obrigado Deus, louvado seja Deus, bendito seja Deus, por tudo o que vivemos, por tudo o que recebemos, e por tudo o que fomos capazes de, na generosidade, compartilhar com os irmãos e irmãs. mas o Senhor nos pede, que sejamos capazes, de darmos passos, mais significativos. Por isso então, a celebração de hoje, dedicamos, a Virgem Maria, Mãe da Unidade. Mãe da Unidade. está se dividindo, ou está se dividindo. Mas não é só. Na igreja, hoje, caminhamos, neste campo da unidade, em duas dimensões. uma dimensão, que é o diálogo, interreligioso. Isto é, o diálogo, entre as diversas religiões, cristãs, e não cristãs. porque todos fazem, o caminho, para o Pai. Todos buscam, a Deus. Então, aí, uma dimensão, de diálogo, de conhecimento, de reconhecimento, de aceitação, de ajuda recíproca, e portanto, um trabalho, para, criar condições, para a paz. E, nesse ponto, podemos, então, colocar, os esforços, que estão sendo feitos, hoje, mundialmente, no diálogo, interreligioso, para criar, as condições, de paz. Criar a paz, no Oriente Médio, ambiente, onde, não tem faltado, antes, sistematicamente, tem uma guerra. Nosso Papa Francisco, tem rezado, e pedido, a todos nós, de rezarmos, de sermos abertos, ao diálogo, à escuta, à condivisão, para evitar, algo pior, o pior, que ele diz, que seria, a terceira, grande guerra mundial, que ele, continuamente, está dizendo, já, a estamos vivendo, aos pedacinhos. Quando ele, usou essa expressão, muita gente, ficou apavorada, mas, é uma realidade, é uma guerra, que se está vivendo, aos poucos, aos pedacinhos, no coração humano, tem sempre, um ódio, uma mágoa, um rancor, algo que vai, corroendo, e destruindo tudo, é cada um, que é seu dono, da situação, cada um, que é seu dono, da verdade, cada um, quer impor, o outro, a sua verdade, a sua força, o seu poder, se não, pela ideologia, mas, pela violência, das armas, portanto, da morte, e da destruição, e aí, se está trabalhando, justamente, na base, o diálogo, interreligioso, desarmar, os espíritos, desarmar, os ânimos, criar, a convicção, justamente, e viver, a essência, de cada, segmento, religioso, que é buscar, a paz, que é fazer, o bem, e portanto, o primeiro, o fruto, da paz, é a unidade, mas, nos nossos ambientes, nós podemos, verificar, esta realidade, numa outra, dimensão, que é muito, forte, também, na igreja, a dimensão, ecumênica, portanto, as duas, dimensões, o diálogo, interreligioso, e a dimensão, ecumênica, muita gente, diz, mas qual, ecumenismo, a força, do outro, ou dos outros, e etc, não se trata, do ecumenismo, pela imposição, das próprias, verdades, mas, antes de tudo, o ecumenismo, vai trabalhado, vivido, e incentivado, na centralidade, de Cristo Jesus, Cristo Jesus, é a fonte, da unidade, e aí, nós ouvimos, no evangelho, desta manhã, Jesus, que reza, reza, pelos seus, mas, reza pelos seus, que estão, no mundo, reza, para que haja, unidade, e a unidade, que Jesus, gostaria, entre os seus, discípulos, é a unidade, que existe, entre ele, e o pai, que ele, seja um, como, eu, e tu, o pai, somos um, é uma missão, nada fácil, mas, não é impossível, é o desafio, hoje, de cada dia, e ontem, próprio, celebrando o sírio, mas, assim, cada ano, quando nós, o celebramos, nós temos, também, esse momento, de vivermos, essas duas dimensões, nem sempre, nos damos conta, e nem sempre, somos conscientes, da força, que movem, esses dois, segmentos, o diálogo, interreligioso, e a dimensão, ecumênica, na grande, Romaria do sírio, na grande, procissão do sírio, não estão presentes, só os católicos, os devotos, de Nossa Senhora, participam, tantos, outros irmãos, e irmãs, de denominações, religiosas, de igrejas, cristãs, diversa, da católica, quantos, evangélicos, participam, das Romarias, Tradação, e sírio, tem aqueles, que vão, para o prolete, delitismo, mas, tem aqueles, que vão, na dimensão, da comunhão, já superaram, a questão, das divisões, tolas, questão, da imagem, e não, da imagem, mas, o principal objetivo, Cristo, Jesus, e aí, nos encontramos, e cruzamos, do caminho, com tanto, destes irmãos, que para nós, é um exemplo, mas, tanto, de outras, religiões, não cristãs, que participam, também, pela dimensão, da unidade, da beleza, do criado, esta busca, de Deus, então, se colocam, também, eles, no caminho, um exemplo, quantos, judeus, participam, também, conosco, desta, grande, caminhada, no sírio, de Nazaré, mas, também, de outros, segmentos, não cristãs, isto, então, já nos dá, uma indicação, que, estamos, na estrada, e na estrada, que conduz, ao reconhecimento, de Cristo, Senhor, como caminho, verdade, e vida, é, justamente, somos, chamados, a tirarmos, as nossas, diferenças, somos, chamados, a não, fazer luz, as nossas, diferenças, eu sou, melhor, porque, eu tenho, isso, eu tenho, aquilo, não se, trata, do querer, ser o melhor, ninguém, salva, pelo orgulho, ninguém, se, salva, pela vaidade, ninguém, se, salva, por andar, com o livro, debaixo do braço, mas, a salvação, ela vem, única e exclusivamente, por Cristo, Jesus, aquele, que a mãe, apresenta no braço, para dizer, é ele, somente, por ele, ela, nos ajuda, nos convoca, nos coloca, portanto, no caminho, da unidade familiar, é no seu exemplo, então, que nós, a encontramos, com os discípulos, naquele momento, tão delicado, tão difícil, do início, da igreja, momento, que tanta gente, tinha ido embora, com medo, e ela, estava lá, a encorajar, os discípulos, e criou, ao redor de si, uma unidade, e ali, esperaram, aquele, que foi, a fonte, coroou, aquela unidade, e a unidade, da igreja, o evento, de Pentecoste, e todos, eram, unânimes, com Maria, em oração, e na oração, ali, nós, a encontramos, de uma forma, tão singela, o chelar, que nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, eclesiais, nas nossas paróquias, até mesmo, aqui, no santuário, possamos, procurar, e viver, este clima, e este ambiente, de unidade, e de comunhão, de fraternidade, e de condivisão, de respeito, e de compreensão, o chelar, é para nós, portanto, um grande desafio, mas, é assim, e somente assim, nós, poderemos, então, dizer, somos, membros, da família, de Deus, fazemos, parte, desta grande, família, rezemos, irmãos, portanto, por aquelas famílias, que se sentem, divididas, por razões, religiosas, peçamos, que pela intercessão, de Nossa Senhora, é com, o sopro, do Espírito Santo, as nossas famílias, nas quais, se encontram, dividida, entre igreja católica, igreja evangélica, A, B, ou C, etc, ou as vezes, uma família, tem três, quatro igrejas, presentes, que se dilaceram, entre si, rezemos, para que, sejam, um, cada um, na sua diversidade, possa, possa reconhecer, o outro, é o meu irmão, é minha irmã, em Cristo, participamos, e vivemos, da mesma fé, buscamos, e seguimos, o mesmo Senhor, Jesus Cristo, Cristo, e, portanto, procuremos, desarmar, os ânimos, os Espíritos, para que, justamente, todos sejamos, para que, todos sejamos, que estejamos, unidos, em Cristo, como Cristo, estar no Pai, e, com o Espírito Santo, formarmos, uma, só, comunidade, que assim seja, Amém.